E aí, pessoal, eu sou a Caroline e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas necessárias. Gente, eu sou completamente fixurada por necessárias, eu acho que fica muito mais organizadinho dessa forma, mas eu quero salientar pra vocês que eu não deixo, tipo, uma necessária de maquiagem já pronta pra vida, sabe? Porque eu gosto de arrumar a necessária na hora que eu vou, entendeu? Se eu vou pra uma viagem, eu sei o que eu tenho que levar e arrumo a necessária de maquiagem ali na hora. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só da necessária de maquiagem pra vocês. Mas essas aqui são as necessárias que ficam prontas sempre, sabe? Sob qualquer ocasião. Vou começar mostrando pra vocês a necessária que eu deixo na minha bolsa. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que gostava da necessária maior pra dentro da bolsa, sabe? Tava dando aquela necessária gigante com um monte de coisa. Mas com o passar do tempo, eu vi que o que eu preciso que estejam ali na minha bolsa na hora, cabe muito bem aqui dentro. E o que eu não preciso que esteja ali na hora, que eu posso esperar mais um pouquinho pra me usar, posso deixar na necessária do carro, que eu vou já mostrar pra vocês. Essa aqui é uma necessária da Boticário. É uma necessária muito fofinha. Ela veio em um kit da Boticário. Veio ela em uma maiorzinha. Nessa necessária, gente, eu deixo um saquinho com remédios. Eu tenho uma embalagem de remédios, só que o saquinho, ele cabe melhor aqui. Ela tem draminha e remédio pra dor de cabeça, porque eu rato meio todo. Tem também duas amostrinhas de perfumes. Esse perfuminho aqui, um da linha Nativa Spa. E o outro é o Coffee, o Almond Seduction. Mas eu tenho três dessas amostrinhas aqui. Aqui eu coloquei demaquilante. Nessa daqui eu coloquei sabonete facial. Esse sabonete facial, ele já remove a maquiagem. Então é um sabonete micelar pra remover a maquiagem, caso eu queira tirar, né? Tenho aqui também um sabonete líquido para as mãos. Às vezes acontece, gente, de a gente estar num lugar e não ter sabonete líquido. Então eu já ando com o meu sabonetezinho da linha ali. Também uma luva. Uma luva, né? Sei lá, caso eu queira pegar alguma coisa. Uma luva, uma lixa de unha, um band-aid, uma amostra de um gel de limpeza micelar, também um sabonete para levar o rosto. A pessoa não gosta de ficar com o rosto sujo. Tenho aqui também um hidratante da linha CeraVe. Esse é um hidratante facial da linha CeraVe. Um protetor de vaso, gente. Esse daqui é um saquinho, um protetor que você coloca em volta do vaso, né? Para não sentar no vaso sujo. Eu nunca uso isso. Eu uso só quando eu vou viajar, sabe? Que eu coloco no vaso do hotel. Um lencinho para remover oleosidade da linha Rica. Eu amo esse lencinho. É bem baratinho. Remove super bem a oleosidade. E tenho vários absorventes. Apesar de usar coletor, gente. Eu estou sempre prevenida, né? Vai que acontece de um dia vindo um dia que não estava programado. Então, eu ando com protetor íntimo. Esse daqui é mais pequenininho. E um absorventezinho maior. Não uso absorvente. Mas, se acontecer, né? Eu uso coletor, gente. É sensacional. Foi a melhor coisa que eu já testei na minha vida. Foi coletor menstrual, gente. Nem parece que você está menstrual, nem sente. Olha, eu também tenho um assunto que não tem nada a ver. De duas aqui. São as minhas necessárias que ficam no carro. Sim, gente. Eu tenho duas necessárias para o carro. Deixa eu explicar para vocês. Para ficar mais contextualizado, né? Senão você realmente é louca. Mas, gente, eu moro no município. E a gente sempre vai para outras cidades aqui próximas. Para a gente ir para essas outras cidades próximas. A gente demora, tipo, um dia inteiro lá. Sai cinco da manhã e chega em casa às onze da noite. Porque são cidades longes. Então, já me aconteceu um dia de ir para esse lugar. E não conseguir voltar no mesmo dia. Fui só com a roupa com pretensão de ir e voltar no mesmo dia. Mas não deu certo de voltar. Então, eu fiquei no hotel, gente, sem conseguir lavar meu rosto. Porque não tinha um demaquilante. Sem conseguir passar nem um sabonete no rosto, sabe? Tinha sabonete do hotel, mas não tinha sabonete para mim. Para os meus cuidados. Não passei para o seu celular. Não passei em nada. Então, agora... Ah, o... Como é que é? O velho morreu... Não. Como é que é aquele de tato? Sei lá, gente. Seguro morreu de velho. Então, eu ando com tudo isso sim. Porque eu vou no meu carro e não estou nem aí. Eu tentei dividir, assim, por categorias. Então, está meio que uma necessidade de viagem, sabe? Eu coloquei aqui duas escovas de dente. Um sabonete bucal. Um sabonetinho, caso o hotel não tenha sabonete. Que é muito difícil, né? Não ter. Pasta de dente. Hidratante labial. Ah, vocês vão me achar louca. Um fio dental muito fofinho da Barbie. Um lencinho umedecido. Também gosto de levar isso em viagem. Porque às vezes a gente suja a mão com alguma coisa, né? Água sovente e protetor diário. Lencinho umedecido da linha Rica. Gosto muito desse lencinho. Uma esponjinha. Não sei pra que eu vou querer isso, né? Ah, era pra mim colocar um corretivo aqui também. Era tipo assim, ó. Fui pra lá, não deu tempo de voltar. E tenho um kit básico de maquiagem, sabe? Não levei nada. Esse dia eu não levei nada. Fiquei com cara limpa, gente. Gosto muito pesada. Porque eu tenho um rosto sem de mancha. Então, não gosto disso. Um limpe tint. Não gosto de ver manchas. Eu não estou nem aí. Não gosto mesmo. Eu tenho um cobrir com maquiagem pra mim me sentir bem. Dois. Produtinhos para sobrancelha. Na falta de um tem dois, né? Um lápis para sobrancelhas. E tenho aqui também a escovinha pra esfumar, né? E aqui, gente, eu tenho uma pinça. Tenho três amostras de batons. Um batom mais forte, outro batom mais clarinho, sabe? Pra... Dá pra fazer uma maquiagenzinha mais legal. E a amostra de perfume. Tem o Malbec Club. Tem o Zaha de Santal. Tem aqui também o Florata Love Flower. Que é um perfume mais suave. Um Coffee. Que é um perfume, assim, mais forte. E o Lily. Que também é um perfume mais suave pra usar durante o dia. Os perfumes masculinos é para o meu marido, né? Então, se eu coloquei pra mim, também vou colocar pra ele. Nessa outra necessaire aqui, eu coloquei um lenço umedecido em tamanho maior. Geralmente, eu deixo esse lenço na bolsa também. Uma escova de cabelo. Essa daqui da linha Rica é bem pequenininha. Então, é ótima pra guardar na bolsa. Também um produtinho que é pra calo, né? Sabonete líquido. Shampoo a seco da linha Rica. Um produtinho que é pra quando tá fazendo calo também, sabe? Só que quando tá fazendo um calo entre as pernas. Ou então, no sapato mesmo. Eu passo esse produtinho aqui. Não deixa fazer calo, sabe? Nem nos pés e nem entre as pernas. Então, é ótimo. Gosto muito de usar ele. Aí, eu coloquei também, gente, um pouquinho de desodorante. Esse aqui é um desodorante da linha Cudsebem. Gosto muito dele. Segura bastante, sabe? Tem aqui, gente, um anticoncepcional que eu usava. Mas que eu não uso mais. Inclusive, quero gravar um vídeo pra vocês sobre isso. Porrei que eu parei de tomar. Quais eram os prós e os contras, né? Os prós, eu vou adiantando que era não ter acne. Mas os contras estavam pesando muito mais, sabe? Então, eu decidi parar. Comecei por recomendação médica. Porque nunca foi uma opção tomar esse tipo de remédio. Mas não tava dando muito certo pra mim. Aí, gente, eu comecei aqui uma rotina de skincare. Pra, tipo, fosse e preciso ficar na cidade que eu vou, né? Não conseguisse voltar no mesmo dia. Coloquei aqui um Cleansing Balmy da Bonilla Co. Pra tirar maquiagem, pra não dormir com maquiagem, por hipótese alguma. Porque eu passo o ano inteiro cuidando da pele. Não é em um dia que eu vou estragar tudo, né? Aí, eu coloquei também, gente. Um creme de limpeza hidratante. Dessa forma, tanto eu quanto meu marido consegue usar, né? Que é mais hidratante. Ele tem a pele seca, então não é bom. Usar produtos muito secativos. Um hidratante. Um protetor solar. Todos são da mesma linha. Da linha Coit-se Bem, né? Amo esses produtinhos. E uma base, gente. Caso eu queira fazer uma maquiagenzinha, né? Gente, que é pro marido, né? Já penso nele. Ele gosta muito de usar isso aqui pra barba. Vou nessa seta vazia. Aqui, amostras. Que, pra ocupar menos espaço, né? Hidratante corporal. Esse daqui é da linha Coit-se Bem. É o hidratante de lavandinha. Coloquei dois. Um produtinho pra tirar esmalte. Caso o esmalte seja feio, né? Já tem. Ai, eu penso em tudo. Amostras de protetor solar. Coloquei três. Esse daqui é da linha Retinol. Da Mic B. Tem aqui também um produtinho pra barba. Que é um creme hidratante pra barba. E um hidratante para o rosto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De ver minhas necessárias. Eu tenho também a necessária de maquiagem. A necessária que eu leve de produtos pra banho. Só que aí é quando eu vou viajar mesmo. Tem um vídeo aqui no canal sobre montando a minha... Tem dois, na verdade. Montando a minha mala. Se vocês quiserem ver, vou deixar aqui nos cards e no link de descrição pra vocês assistirem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Curtam muito o vídeo porque me ajuda demais, tá bom? Beijos. E tchau, tchau. 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 Tchau.